Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, parcela da comunidade, imprensa, então continuando a minha fala em relação a minha despedida aqui nesta casa, eu não me sinto oposição ao governo municipal, eu me sinto um morador da cidade, eu me sinto um cidadão, eu me sinto um empresário, me sinto na pele tudo aquilo que a população sente. Eu não posso dizer que uma cidade está tudo bem, quando eu vejo a população clamando por uma questão de um transporte coletivo, onde os empresários, a quem manda na cidade, onde os empresários, a quem manda no conselho de transporte, onde os empresários, a quem manda na SUTRAN, e ainda eu digo, se implicar os empresários, ainda manda no legislativo. Porque a gente observa que eles chegam aqui e dizendo que eles estão fazendo favor para a população, quando ele tira a cadeira do ônibus, desde quando as cadeiras estão quebradas e o empresário diz que eu estou tirando as cadeiras para favorecer a população. Veja que contraditório. Eu não sou oposição ao governo, eu apenas enxergo a cidade como ela tem que ser enxergada, porque é um bilhão de ponta a ponta. Vai no posto de saúde, lá no rodão, no Vilela, para você ser atendido, para ver se você é atendido. Vai lá na Tibina, para você ver onde é que as crianças estão estudando, estudando em Uruçuca. O prefeito de Uruçuca manda um ônibus vir buscar as crianças na Tibina, para levar para a Serra Grande. Tem mais 50 crianças que andam a mais de 4 quilômetros para estudar na Tulia, porque não tem uma escola. E a gente observa que na cidade, que é o grande prefeito aqui, é o governador do Estado, porque quem está fazendo as obras do Estado, aqui na cidade, quem está colocando a saúde para funcionar é o Estado. Quem está botando verba no município é o Estado. E a gente fica dizendo, não, é o prefeito, está tudo bem. Não pode haver um líder confuso. Quando você começa a confundir o que é público com o privado, você não é líder. Você está fazendo de conta que é líder. Puxar saco não adianta. Passar manteiga não adianta. A liderança tem que ser liderança autêntica, sem medo de ser feliz, falar o que tem que ser dito. E doa em quem doer, goste em quem gostar, que é o meu caso. Estou saindo dessa casa, eu sei que eu não vim para aqui agradar. Não vim para aqui agradar. Como também não estou aqui também para agradar o prefeito. Como também não estou aqui também para agradar o empresário. Eu estou aqui para agradar quem me elegeu, quem me votou, quem deu voto para mim está aqui, nesta casa, que foi o povo. É a essa que eu devo, uma satisfação. É a essa que eu devo agradar. É a voz que eu estou trazendo aqui, é a voz do povo, que ele não tem vez aqui para trazer os seus anseios. Ele não consegue externar o que ele tem vontade de externar. Então, quando a gente começa a confundir o que é público, o que é privado, o açaí é uma obra pública, ou uma obra privada. É um capital privado. É um capital onde o cofre não é em Lhéus. O cofre é lá na sua matriz. Vem para aqui, se instala, faz como todas as indústrias fazem. É a chamada empresa circo. Ela vem para aqui, passa 10 anos, quando acaba a insensão, ela desarma o circo e vai embora. A exemplo disso foi o polo de informática de Lhéus, onde havia mais de 30 empresas aqui em Lhéus. Quando acabou a insensão, cadê as empresas? Não tem mais nenhuma aqui. Então, a gente não tem que estar confundindo o que é público com o que é privado. E o que a gente observa é que ainda o gestor público faz investimento no que é privado. E a gente que está aqui, no meu caso, eu sou empreendedor em Lhéus, eu gero mais de mil emprego, pago meus impostos, e ainda não, Augusto, não é oposição, não. É porque eu pago mais de 800 passagens por dia um serviço de ônibus ruim, péssimo, onde quem manda a empresa e a gente não pode dizer nada porque é oposição. O líder, ele não pode ser confuso. O líder, ele tem que ter visão e ser realmente, não estou aqui para agradar, dizer que uma coisa está bem onde a coisa não está. Então, eu quero deixar aqui as minhas palavras e quero também estar falando para meus parceiros vereadores que espero uma outra oportunidade onde venha voltar aqui nessa casa, o meu retorno aqui, que nós tenhamos um legislativo que realmente esteja mais fiscalizador. Porque o que a gente observa é que aqui todo mundo faz o que quer e ninguém sabe quem é quem. Só voltando à questão do transporte, fica um jogando para cima do outro. Quem fiscaliza o sistema de transporte coletivo em Lhéus? Aí diz, não, quem fiscaliza é o conselho. O conselho diz, não, quem fiscaliza é a SUTRAN. A SUTRAN diz, não, quem fiscaliza é o legislativo. O legislativo diz, não, quem fiscaliza é o prefeito. E ninguém fiscaliza. A coisa continua tudo da mesma forma, anos e anos. Essa empresa está em Lhéus desde 2001. Todo mundo se queixando, todo mundo falando e parece que a coisa nem chega a entrar por um ouvido e sair por outro. Parece que a coisa nem entra. E é isso que a gente precisa estar fazendo. Está vigilante essa situação. Eu conto com o apoio do presidente desta casa, que é um grande presidente dessa. E eu vim para aqui para lhe ajudar. Estou à sua disposição para ajudar a vossa senhorliza. No que o senhor precisar de mim, eu estou aqui. Agora, o que não pode são nós, vereadores, representantes do povo, está fazendo de conta que está tudo bem, enquanto não está. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui nesta casa. Até a próxima. Ok, vereador. Pelo tempo regimental de 10 minutos, uma crise. Obrigado. 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 O que é isso?